assista ao jogo do seu time sem travamentos em full HD todos os canais liberados e mais centenas de filmes disponíveis pra você tudo isso a partir de dois reais acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis através de um comunicado feito em seu site oficial o esporte clube vitória oficializou na tarde desta sexta-feira 27 a rescisão de contrato de forma amigável com meia cleiton xavier o atleta que atualmente estava emprestado ao crb de alagoas tinha vínculo com o rubro negro baiano até o meio do ano de 2019 o presidente do leão ricardo david falou sobre o acordo e destacou o profissionalismo do atleta gostaria de ressaltar o profissionalismo de cleiton xavier em todo o período em que esteve conosco sua conduta foi exemplar desejamos sorte na sequência de sua carreira declarou o experiente meia agradeceu pelo respeito e se disse na torcida pelo clube fica aqui o meu agradecimento pelo respeito da diretoria torcida e companheiros de clube estarei sempre na torcida pelo vitória declarou o jogador contratado no início do ano de 2017 sob muita expectativa cleiton xavier não caiu nas graças do torcedor e era muito criticado pelo seu alto custo benefício no total cleiton atuou em 43 oportunidades com a camisa do vitória marcou sete gols atualmente ele está na equipe do crb onde disputa série b do brasileiro este artigo foi lido no site galaticos online ponto com na descrição deste vídeo você irá encontrar um link direto para o artigo o título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador deste canal inscreva-se em nossa lista de transmissão do whatsapp adicione o nosso número em seus contatos veja mais detalhes na descrição deste vídeo não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para este vídeo www.youtube.com barra sou vitória www.youtube.com barra sou vitória